está gravando? ah tá oi galera hoje eu estou aqui para mostrar para vocês a minha nova sergacha gente olha, isso aqui é a minha sim ok gente ela é a minha mãe e ela eu fiz uma edit dela e mandei para a minha mãe eu não estava conseguindo tirar trânsito para mandar e também não sei mandar para a minha mãe vocês gostaram eu também sou a minha nova sergacha e um dia eu fiz uma intro com ela está bem diferente eu sei que eu vivo mudando mas essa daqui ficou mais top eu quero sempre colocar uma intro que eu saiba fazer as coisas então eu espero que vai bem gente por favor agora eu vou dar uma uma esquina quase boa por favor se você for fazer um vídeo com isso por favor é só que fui eu que fiz porque esse vídeo dá muito trabalho fazer esses conteúdos que eu vivo então por favor deixem um like se vocês gostaram e se não gostam deixa o like também e escrevem comentários das minhas antigas e a primeira que eu quero a quarta que ia ser aqui aqui gente gente desculpa que ela era minha amiga então gente vocês gostaram aqui então se vocês gostaram gente se vocês não tiveram ouvido muito bem é porque eu tô falando baixo pra não atrapalhar ninguém ok gente também porque minha mãe tá no trabalho então vou falar bem baixinho e gente olha escrevam nos comentários qual é o que vocês querem e me sigam no instagram instagram skyrim gente eu esqueci o que mas eu já vou olhar gente pra vocês não se sguirem por aí ok gente beijos